Xereira, potiguara, xeatã, xeabaeté Xereira, potiguara, xeatã, xeabaeté Abapi, arapora, oicobé e xeabé Abapi, arapora, oicobé e xeabé Xeretã, maiporanga, xeanã, maturuçu Xeretã, maiporanga, xeanã, maturuçu Xeabaeté, xeabaatangatu Xeabaeté, xeabaatangatu Xeabaetô Xeretã Xeretã Tchau, tchau. Eu não tenho a minha aldeia, eu não tenho a minha aldeia. Minha aldeia é minha casa espiritual deixada pelos meus pais e avós. A maior herança indígena, essa casa espiritual é onde vivo desde a tenra idade. Ela me ensinou os verdadeiros valores da espiritualidade, do amor, da solidariedade e do verdadeiro significado da tolerância. Mas eu não tenho a minha aldeia e a sociedade intolerante me cobra algo físico que não tenho. Não porque queira, mas porque de minha família foi tirada sem dó nem piedade. Eu não tenho a minha aldeia, mas tenho essa casa iluminada deixada como herança pelas mulheres guerreiras, verdadeiras mulheres indígenas, sem medo e que não calam a sua voz. Eu não tenho a minha aldeia, mas tenho o fogo interno da ancestralidade que queima, que não deixa mentir, que mostra o caminho, porque a força interior é mais forte que a fortaleza dos preconceitos. Ah, eu já tenho a minha aldeia. Minha aldeia, meu coração ardente, é a casa dos meus antepassados. E do topo dela eu vejo o mundo com um olhar mais solidário que nunca, onde eu possa jorrar milhares de luzes, que brotarão mentes despossuídas do racismo e preconceito. Minha aldeia, meu coração ardente, é a casa dos meus antepassados. Minha aldeia, meu coração ardente, é a casa dos meus antepassados. Eu encontrei a inspiração para escrever, já de tenra idade, logo que foi alfabetizada, já tinha, já escrevia, porque eu escrevia as cartas da vovó, a vovó mandava cartas para o Paraíba e a Paraíba mandava cartas para ela, e eu tinha que ler essas cartas, já era alfabetizada. Então, eu me inspirava muito nessas lágrimas dela. Eu perguntava por que ela sofria, por que aquele olhar daquelas minhas tias avós, aquelas rugas no pé do olho, aquele formato do rosto de sofrer, e aquela necessidade de esconder o que estão conversando, e depois as lágrimas, os choros, os sentimentos delas. Então, eu comecei a escrever inspirada na própria história da minha família. Minha avó contava muita história para mim, às seis horas da tarde, muitas histórias dos animais, das plantas, da terra, como as pessoas chamam normalmente o mito de origem de vida. Então, eu me inspirava muito nessas histórias de vovó. Eu tinha uma pedra verde grande que ela tinha me dado de presente, eu olhava para a pedra e ela contava história, e eu ia vendo assim como se fosse um cinema, eu ia vendo a história dentro do cinema, quer dizer, já era o livro que eu estava escrevendo ali, naquela pedra verde, super transparente, desse tamanhão. Então, a minha inspiração primeiro veio das minhas tias avós, da minha mãe, da minha avó, principalmente da minha avó, que era uma mulher assim, todas elas muito pobres, muito nordestinas, indígenas, pobres, trabalhadoras, guerreiras. Eu vi essa força da mulher de perto, eu sentia na minha pele essa força. E, naturalmente, eu fui adquirindo toda essa energia delas, fora o que eu mesma tinha trazido da minha ancestralidade, que eu vinha trazendo como dom, como força espiritual, como força ancestral, e aí eu criei todos os meus textos, meu trabalho, e vejo a literatura hoje, nos tempos atuais, como um instrumento de luta, como um instrumento de libertação, como já dizia Milcar Cabral na África, a cultura como instrumento de luta. Então, a gente está no âmago desse processo de reconstruir a nossa forma de luta, porque não temos mais condições de pegar em armas, nem condições de ter violência, fazer violência, mas a nossa luta é pacífica, ela é uma luta de oralidade, de colocar para fora quando os líderes indígenas vão à Brasília e gritam só os seus direitos. Então, na literatura, a mesma coisa, na literatura oral e na literatura escrita. Todos sabemos que esse mundo mágico que a gente chama de literatura, isso não existiu assim simplesmente, e ela vem de uma oralidade dos povos, das nações indígenas. Então, é importantíssimo que a gente pegue cada comunidade, cada aldeia, cada nação, pegue a sua história e reconte. Mas vocês mesmo, vocês como indígenas, porque se outras pessoas não indígenas vêm contar a sua história, ela vai contar de outra forma, como a gente vem há décadas vendo vários textos textos que acabam sendo interpretados de uma forma errônea. Então, quando você vai e conta a sua história, conta como você observa uma mina d'água, como você observa uma chuva, como você observa o nascimento de um pássaro, de um animal, de um tatu, de que animal que for, e o nascimento da própria vida mesmo, então você está contando com os seus próprios olhos, com a sua própria voz. Isso é uma literatura visual, uma literatura oral, e uma literatura escrita que se transforma, no momento atual, numa literatura revolucionária, numa literatura que vai chegar para os próximos séculos e vai ficar na história. É isso que nós, povos indígenas, queremos, deixar a nossa história contada, a partir de nós mesmos. Xerêra, portiguara, xeatã, xeabaeté, xereira, portiguara, xeatã, xeabaeté, abape, arapora, oicobé e xeabé, abape, arapora, oicobé e xeabé, Xeretama Iporanga, Xeanama Turusu Xeaba Ete, Xeaba Atanga Xeretama Iporanga, Xeanama Turusu Xeretama Iporanga, Xeanama Turusu Xeaba Ete, Xeaba Atanga Tu Xeaba Ete, Xeanama Turusu Vou ler pra vocês um texto chamado Terra. Quando eu vi as araras, seus rabos azuis, azul real, só pude bater forte meu coração amante pela minha terra verdinha. Eram araras de todos os tamanhos, de tantos gritos, de tantos gestos e bailavam pelos ares, dando mil voltas e gracejos. Elas beijavam e conversavam com os casais românticos, que juram amor eterno. Eu te vi, arara querida, verde, amarela, azul e branca. Te vi voando, solta, livre. Eras tu mesma, minha querida terra. Minha terra querida. O escritor não tem que ter ego. O escritor tem que ter a responsabilidade de repassar a mensagem. E que esses jovens que estão vindo das novas gerações, até das próximas gerações, que eles tenham como maior elemento da sua vida o olhar, a observância, o colocar-se no lugar do outro, ao respeito às mínimas coisas que existem no planeta. Os mínimos detalhes, os mínimos gestos, o mínimo olhar, os mínimos alimentos, tudo. A gente tem que começar a ver pequenininho. Tem que ver aquela coisinha pequenininha, atrás do pequenininho, atrás do pequenininho. Pra você sentir e pra você poder se tornar um escritor. Você sendo essa pessoa, com certeza você vai deixar um legado pros seus bisnetos, os tataranetos e a sociedade, enfim, para o nosso querido planeta. A preservação do nosso planeta. A minha tese, a minha tese, a minha vontade continua sendo. Apesar de constatar toda essa destruição do meio ambiente, dos mares, das chuvas, das plantas, do próprio ser humano, que o ser humano se está matando. Ele está se suicidando através da forma de pensar, das drogas, várias coisas do dia a dia que destrói a que o ser humano perceba uma sementinha nascendo dentro da Terra. Que ele possa ver isso e ele possa transformar isso num grande evento, num evento planetário. Aqui que eu vivo, nessa roça, nessa poeirada toda aqui. Aqui que eu tenho inspiração, que eu faço meditação. Aqui que eu penso sobre a minha vida. Aqui que eu penso, que eu escrevo, que as pessoas vêm me visitar, fazer fotografia. Eu converso com todo mundo que vem aqui. Tenho muito carinho com todas as pessoas que me procuram, que me buscam. Eu tenho um amor muito grande pela humanidade. Muito, muito, muito. Se não fosse esse amor que eu tenho pela humanidade, eu não conseguiria escrever esses textos, escrever esses livros, escrever essas poesias, escrever essas... Eu chamo de filosofia. Isso tudo eu aprendi com a minha avó. Eu aprendi com a minha avó. Com a minha avó, com as minhas tias-avós. Mulheres fortes, guerreiras, mulheres de luta. Mulheres que sempre buscaram o empoderamento. Porque a mulher, ela está numa fase, num momento de se empoderar nesse processo humanitário. Porque ela foi, ela ainda é oprimida, ela está oprimida, mas ela está em busca de sair desse processo de opressão. Isso é muito importante. Música 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 Música